Olha o convite que vou te fazer, faça o futuro acontecer. Aquela estrela que brilha e avança, o nome dela é esperança. Interior e capital, serra campo litoral com sua participação, mais trabalho e inovação. Vem fazer com a gente, Santa Catarina que olha pra frente. É Décio Lima, governador, pra fazer diferente um Estado empreendedor. Vem fazer com a gente, Santa Catarina que olha pra frente. É Décio, treze, governador, pra fazer diferente um Estado empreendedor. É cuidado, é verdade, é mais oportunidade. Décio Lima, experiente, serra amigo competente. Vem fazer com a gente, Santa Catarina que olha pra frente. É Décio Lima, governador, pra fazer diferente um Estado empreendedor. Vem fazer com a gente, Santa Catarina que olha pra frente. É Décio Lima, governador, pra fazer diferente um Estado empreendedor. Vem fazer com a gente, Santa Catarina que olha pra frente.